...fecha-feira e na prática não há mais tempo suficiente para isso, já que pede a verdade na próxima segunda-feira. A medida é nova de discussões acaloradas aqui no Congresso Nacional, desde que foi editada pelo governo em julho. Isso porque facilita a venda de companhias públicas de saneamento, que são 94% das empresas do setor. No país onde 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto e 35 milhões não possuem água traçada e encanada em casos, essa discussão se torna ainda mais importante. Para o governo, as empresas privadas poderiam ampliar o acesso da população a esses serviços, já que as empresas públicas não têm dinheiro suficiente para fazer os investimentos necessários. Já a outra pessoa diria que a empresa privada iria começar a buscar lucros com a água e, com isso, comunidades pobres e os pobres públicos municipais e estaduais poderiam ser prejudicados. O governo até tentou negociar o ministro da cidade, Alexandre Valdir, que esteve na Câmara nesta terça-feira para tentar um acordo com os deputados, mas não adiantou. A medida nem chegou a entrar oficialmente na falta de votações do plenário. Mesmo assim, dominou as discussões.